Vou dar o recado para todos vocês aqui no programa Orinhas com Deus. Cultura! Se ligue na assistação! Lojas Leves, informa a hora certa! Doze horas e trinta minutos! O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado! Está entrando no ar o programa Orinhas com Deus. Um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Refúgio e fortaleza Deus sempre é Socorro bem presente Nas tribulações E mesmo se os montes E em Jesus eu quero sempre Sempre crescer Deus conosco está, sim está Filho de Davi O Senhor nos exército Nosso refúgio é Deus conosco está, sim está Filho de Davi O Senhor nos exército Nosso refúgio é Refúgio e fortaleza Deus sempre é Existe uma cidade Do Deus e Jacó Jamais será Jamais Jamais sucumbirá Vida eterna e salvação Jorará, jorará Deus conosco está, sim está Filho de Davi O Senhor nos exército Nosso refúgio é Deus conosco está, sim está Filho de Davi O Senhor nos exército Nosso refúgio é Boa tarde a todos os ouvintes do programa Orinhos com Deus A devoção do dia de hoje baseia-se no livro de Mateus capítulo 16 versículos 13 ao 20 que nos diz o seguinte A afirmação de Pedro Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe Ali perguntou aos discípulos Quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam Alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros que é Elias E outros que é Jeremias Ou algum outro profeta E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus Simão Pedro respondeu O Senhor é o Messias O filho do Deus vivo Jesus afirmou Simão, filho de João Você é feliz Você é feliz Porque esta verdade Não foi revelada a você Por nenhum ser humano Mas veio diretamente do meu Pai Que está no céu Portanto Eu lhe digo Você é Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E nem a morte Poderá vencê-la Eu lhe darei as chaves Do reino do céu O que você proibir na terra Será proibido no céu E o que permitir na terra Será permitido no céu Então Jesus ordenou Que os discípulos Não contassem a ninguém Que ele era o Messias Quem Jesus não é? O Senhor é o Messias O filho do Deus vivo Você já parou para pensar Sobre como você enxerga Jesus Quem ele é para você E como você testemunha Sobre ele durante a sua vida? Esse exame de consciência É importante para saber Quem Jesus não é E principalmente Quem ele é Jesus perguntou A seus discípulos Sobre quem o povo Dizia que ele era Depois de ouvir as respostas A pergunta foi diretamente Aos discípulos E vocês Quem vocês dizem Que eu sou? O apóstolo Pedro Prontamente respondeu O Senhor é o Messias O filho do Deus vivo Num mundo em que tudo é relativo Inclusive a fé Responder que o único salvador É Jesus Pode soar estranho Aos ouvidos de muitos A questão é que Saber quem é Jesus Faz diferença para a vida Daquele que crê nele Como o único e suficiente salvador Por isso é importante Saber também O que Jesus não é Ele não é apenas Um grande líder Ou um grande Exemplo de homem Jesus não é apenas Um milagreiro Ou ainda um gênio Da lâmpada Que atende aos nossos desejos Quando determinamos Jesus é o verdadeiro Deus E verdadeiro homem É o Messias Que o Pai prometeu Para trazer O ser humano pecador De volta a Deus Jesus é aquele Que carregou Nos seus ombros O pecado do mundo inteiro Ao se deixar pendurar Na cruz do Calvário Pagando com seu sangue Derramado O preço pelo seu E o meu pecado Muitos ainda Não conhecem O verdadeiro Jesus O filho do Deus vivo Por isso Nossa missão É confessar E testemunhar Ao mundo Sobre quem é Jesus O verdadeiro salvador Nosso testemunho Pode ser por palavras Ações E uma vida de fé ativa No amor de Cristo Nossa confissão De que Jesus É o nosso salvador Nos consola Com a certeza Da vida eterna No céu Oremos Senhor Jesus Obrigado por seres O nosso salvador O filho do Deus vivo Envia-nos O Espírito Santo Para que possamos Confessar E testemunhar A todo mundo Que tu és o caminho A verdade E a vida Amém Agora passamos Para as programações Semanais Das paróquias Paróquia São João No dia de hoje Quarta-feira As 18h Instrução de confirmandos Segundo ano Na Igreja São João As 19h30 Culto na São João Após Reunião Da Diretoria Paroquial Na quinta-feira Dia 29 As 13h30 Instrução de confirmandos Primeiro ano Na Igreja da Cruz As 14h45 As 14h45 Instrução de confirmandos Do segundo ano Na Igreja da Cruz Sexta-feira Dia 30 As 18h Pré-confirmandos Na São João As 19h30 Instrução de adultos Na São João Sábado Dia 31 As 14h Escolinha dominical Na São João As 14h30 Escolinha dominical Na Igreja da Cruz As 14h30 Jume Luca Na São João As 16h Culto na Vila Nova As 19h Culto na São João E Juluca Após o culto Domingo Dia 1º As 9h Culto de confirmação Na Lagoa dos Pereira Programação semanal Da Paróquia Cristo Redentor Sexta-feira Dia 30 Instrução de confirmandos Do primeiro ano Na Comunidade Trindade do Faxinal Às 16h30 Reunião dos Leigos Na Comunidade Martinho Lutero Da Florida 3 Às 20h No Sábado Dia 31 Reunião Das Servas Da Comunidade Martinho Lutero Da Florida Três Às 14h Na Casa Da Nair Capelania Prisional Às 16h30 Culto na Comunidade Cristo Da Florida 2 Às 19h Paróquia Emanuel Quarta-feira Dia 28 Instrução de confirmandos Do primeiro ano Na Congregação São Pedro do Cão Custo Velho Às 16h Instrução de confirmandos Do segundo ano Na Congregação São Pedro do Cão Custo Velho Às 17h Reunião de jovens Na Congregação São Paulo da Favila Às 19h Na quinta-feira Dia 29 Reunião Das Servas Da Congregação Redentor de Solidez Às 14h Instrução de confirmandos Na Congregação Redentor de Solidez Às 15h30 Momento com Deus Live pela página Do Facebook Da Paróquia Emanuel Às 19h Sexta-feira Dia 30 Reunião de jovens Na Congregação Concórdia Das Três Pontes Às 19h Reunião de jovens E leigos Na comunidade São Pedro do Cão Custo Velho Às 20h Com janta Sábado Dia 31 Culto Na Congregação Trindade do Alto Alegre Às 14h Logo após Instrução Culto Na Congregação Redentor de Solidez Às 18h Logo após A reunião Jovens Domingo Dia 1º Culto festivo Na Congregação Concórdia Das Três Pontes Às 9h30 Minutos Com a participação De grupos De canto E tendo como pregador O pastor Cláudio Scherwinski Dos Santos Todos são convidados Então são esses Os avisos Uma boa tarde A todos E fiquem com Deus Amigo Puxa essa cadeira Sente aqui Bem ao meu lado Solte as mangas Da camisa Fique livre Do sapato Fique um pouco No silêncio Baixe um pouco A cabeça Desligue o celular Esse toque Não faz parte Desse ato Vamos falar Com Deus Sentir as vibrações Sentir sua presença Vamos falar Com Deus Aqui somos iguais Não existem Sem diferenças Vamos falar Com Deus Escutar Sua palavra Estamos precisando Tanto Vamos falar Com Deus Receber A sua luz A sua paz O seu encanto Amigo Hoje eu quero paz Falar com Deus Agradecer pelo dia Pelo sol Que dá um show Maravilhoso Agradecer pelos amigos Hoje Hoje não quero ficar sozinho Quero dar e receber um sorriso Aumentar a confiança O amor Vibrarei com a vida Amigo Amigo A gente nunca encontra tempo Para orar Pois Pois todo dia As vibrações Sentir as vibrações Sentir sua presença Vamos falar com Deus Aqui somos iguais Aqui somos iguais Não existem diferenças Não existem diferenças Vamos falar com Deus Escutar sua palavra Estamos precisando Tanto Vamos falar com Deus Receber a sua luz Sua paz O seu encanto Falar com Deus Mas toca faltar Este foi o programa Horinhas com Deus Agradecemos a sua audiência E convidamos você A estar conosco No próximo programa Que Deus o abençoe Ricamente Convite Música